Ah, meu Deus, eu tava rolando, tava caindo. Ô, tia! Fala aí, meus amantes, e com vocês? Eu sou Edson Weezy, bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal. E galera, é o seguinte, hoje eu tenho uma companhia aqui, porque hoje é dia de trollagem, meus amigos. Você me pega você, eu vou te pegar, tá? Não, eu não disse que vai ser trollado, porque toda vez eu... E hoje não vai ser diferente, sabe? Ai, espera, ai, é bom, porque eu não tô envolvida, né? É, pensa pra esse lado. Eu tô querendo trollagem, eu tô bem de boa. Tá bem suave, mas... Eu gosto, eu prefiro assim, senão você vai ver, ó. Ah, vou ver nada, não. Mas galera, é o seguinte, o que eu pensei aqui na minha cabecinha de vento hoje? Hã, 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 hã? Gente, é o seguinte, hoje tá todo mundo, os meninos lá embaixo, tá o Vini, o Vitor, o Pedro, o Adur e o Penebis tá lá embaixo. E assim, gente, eu falei assim, galera, tô indo tomar um banho. Então eles tão me esperando lá embaixo. Exatamente. E assim, todo mundo sabe que eu demoro muito pra tomar um banho. Então eu tô quase uma hora aqui em cima. Nossa, gente, é tipo assim... Ai, você vai ter uma lavadinha no meu corpo. Uma hora. Uma hora. Com música, quando você tocar música, você sabe que ela vai ficar pra sempre. Pra sempre no banheiro. Mas enfim, gente, eu vou colocar um topinho igual o da Ana Júlia. Aqueles que... Faixa. Faixa. Faixa que cai, vamos supor assim. Eu vou colocar um topinho igual o da Ana, é. E ó, tem uma bem aqui, eu peguei bem essa aqui, né? Nossa, eu nem quero mostrar muita minha bagunça. Porque eu juro, tá na zona. Faz tempo esse top. Sim, sim, tipo mesmo. Gente, eu vou usar esse top aqui. A Ana Júlia escolheu com muito amor e carinho. Ah, só pra dizer que... Só pra ter. E aí eu vou colocar esse top, vou colocar uma toalha por cima. E eu vou descer lá embaixo e eu tenho certeza que eles vão ficar, tipo... Meu Deus. O Vini vai pirar? O Vini vai ficar louco, primeiramente. É louco disso, o que você tem na cabeça? Eu não sou a cabeça vivendo, né? Não, sim. Aí eu acho que... Ele vai ficar muito louco. Eu acho que vai. Eu tô com medo, entendeu? Depois que ele descobrir que é trollagem... Mas você vai falar pra ele que é trollagem? Lógico, eu não vou descer, tipo... Ah, tá, então tá bom. Porque uma hora... Não, mas você vai falar pra ele que é trollagem depois? Sim, porque eu vou derrubar a toalha. Então, eu só quero ver a reação dele, gente. Porque no momento que eu derrubo a toalha, eu quero saber se ele vai ficar olhando e os amigos dele olhando. Ou ele vai lá. Ou ele vai lá e me defender, assim. Tipo assim, ou... Me proteger. Gente, tipo, né, de toalha aqui, eu não sei nada. Gente, vocês viram aquela minha roupa que eu tava usando ontem? É, eu vou com um papo muito aleatório. Literalmente. Tipo, quando você for virar... Ai, meu Deus. Eu sabe? Aham. Ai, velho, é isso. Bota logo, bota logo. Enfim, gente, eu vou colocar minha roupa aqui. Já já eu ato com vocês. Então, já vai deixando muito like, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos ainda. Mas é isso. Um, dois, três e... Aê! As pessoas estão prontas. Mostra aí, ó. É, tá de roupa. Tô com medo. Mas, Marta, vamos, 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 vamos. Eu tô muito nervosa. Imagina aí, eu que tô com o clube, você tem que gravar e ver. Imagina aí. É, Marta, você vai ter que colocar pila também. Deixa eu chegar primeiro. O que? Não sai pra mim. Mãe, acabei de sair do banho, eu vou pegar um negócio lá embaixo. Assim? Ué, o que que tem? Eu tô louca, eu tô louca. Tô louca. Tô louca. Deixa cair, Letícia, deixa só amar ver seu corpinho. Não, tira. Letícia, vai, vai, vai. Os meninos lá embaixo. Ai, cara. Não fala nada, tia. Você fez que adivinçoe. Bota certo, não, bota certo. Isso. Olha, Lê, daí eu chego o primeiro, daí você, eu me seto de um lugar bom, daí você chega, beleza? Bele, beleza? Bele, entorne. Bele, tá uma boa sorte, hein? Bele, entorne o cabelo. Eu sei que não apareça do lado, tipo, né? Vem. Vamos, vamos. Gente, a Lê ainda tá tomando banho. Nem que não fosse. Gente, gente, a Lê ainda tá tomando banho. Hã? A Lê ainda tá tomando banho. Ai, meu, esse negócio mora no meio da sala, não é nada a ver. Oxi. É que tem angonia do toque, eu tenho toque. Ai, eu vou sentar no chão. Oi? Oi, meu. Oxi. Por quê? Eu perdi a roupinha nesse ano que eu queria saber. Ah, você saiu do banho? Rapaz, eu perdi minha roupa. Não, não é por nada, não. Não tem nada contra. O quê? Vamos lá pra roupinha aqui. Exatamente, isso que eu quero saber onde tá minha roupa. Pira, você vai partir lá em cima. Mas eu deixei aqui em algum lugar, velho. Eu não vou na sala aqui. Ó, ó. Eu tô aqui, aqui, ó. Bota um barco. O quê, gente? É do ar, gente. O que eu quero esclarecer? Você já coloca aqui. Olha lá na parede. Tá louco? O que que tem? Não, tipo, ó. Ó, ali, ó. Ali, ó. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, Letícia. Juro. Ah, cara. E ele que tem. Ô, Victor, você tá olhando, Victor? Não. Hum. Vem, eu deixei ele. Ô, mas Lê. Ô, Letícia, você quer chamar? Para, para. Letícia, vai fazendo, Lê. Isso aí, você vai fazer. Lê, o que você vai fazendo? Gente, é do ar, meu Deus. Tá legal. O que? Letícia, não brinca com o perigo, Letícia. Você tem que ter me chamado. Mas, não rela no meu... Não, não quero ela em nada. Só tampa. Prende aí e vai lá com a roupa. Mas eu tô segurando, relaxa. Vai cair esse negócio, Letícia. Será que a gente tá aqui? É o ar? Não, eu acho que aqui não tá nada. Ô, Lê, cuida... Ô, Lê. Ai, cuidado. Não, eu não sei o que você tem que pegar de roupa aqui. Tem sim, eu deixei aqui embaixo. O que você tá fazendo, Letícia? Quem tem que pegar minha roupa? Ô, Lê, você tem que ter me chamado. Olha, vai colocar a roupa, vai. Por quê, Lê? Não, não é que tu fala não. Por quê? Por que será? Oi. Letícia. Oi, Lê. Sai daqui, Letícia. Cadê? Letícia. Ô, Letícia, não quer falar nada não, mas você tá... Não, não, é amizade, é legal. Diferente. Vai colocar roupa, Lê. Vai colocar roupa logo. Ô, Vitor. Eu tô procurando minha roupa, hein? Não tem roupa aqui, toca. Tem sim. Então. Ah, não, mas eu quero a minha, né? Não, pode pôr. Eu não quero. Ó, os vídeos aqui na frente, se eu for pra cima e pra fora. É, eles não vai querer pegar eu acho. É, na Júlia, ali, ó. É, tem eu aqui, ó. Não tem que pegar aqui. Não, é. Olha essa. Ui, meu Deus. Letícia. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, senão eu vou... Letícia. Opa, 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 opa. Letícia, sai daí. Sai daí, Letícia. Meu Deus, né? Eu vou pedir quanta unha desses. Sai daí, Letícia. Ô, tia, vem aqui. Ah, meu Deus. Letícia, Letícia. Eu tava almoando. Eu tava caindo. Ô, tia. Ô, eu vou chamar minha mãe. Ela vai acabar. Toma aí. Vem aqui. Meu Deus, agora ela lascou. Agora lascou. Você vai chamar ela? Por que a gente não ia? Eu vou ajudar pra você procurar. Sai de perto, Letícia. Olha, vai pra ir. Olha. Olha aqui, tô tomando. Mano, olha a minha visão. Ela não tá tampando aqui. O que é essa? O que? Essa é a lana de bomba que você tá fazendo. Oi, tia. Olha aqui, Safira. Tá procurando roupa aqui, tia. Mãe, você deixa a roupa minha aqui. Deixei. Viu? Vem da outra sala. Lá. Lá. Vamos lá, eu te acompanho. Por quê? Mas não vai ser pegado na toalha. Isso, vai. É minha toalha. Essa bola é minha. Ah, Letícia. 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 Leva. Vou tirar a toalha. Ah, não. Aqui, eu achei. 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 Não, não era nem que eu tava filmando. É que eu sabia, eu descobri. Como você descobriu? Como é que é? Agora quase caído, aí eu vi a faixinha. Ah. Olha lá, eu tô bem agora. É o Vitor. É o Vitor. É o Vitor. Ei, pode tirar. O Pabllo tá olhando. Pode tirar. É o Vitor. Posso que eu tenho. Já meia já esmarcete, já. Oh. Mas por que eu tava intimada assim? Ah, por quê? Ué, por quê? Por quê? Ué, não faz sentido você ficar. Você sabe, né? Então tá. Chama todos os seus amigos. Não. Vou sair do banho de toalhinha aqui. Não. Gente, minha toalha tá aqui? Fazer assim, ó. Tá aqui, né? Ah, não. Assim não. Assim não. Assim não. Ó, mas por um cuidado que eu consegui, eu insisti que eu sou da batitória. Só. 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 E se eu te mostro mais isso? E se eu não tivesse esse trem aqui e caísse mesmo? E aí? Mas é, sério, hein? Tem que ficar brincando. Aí pronto. Eu tô brincando. Vai pôr roupa lá, que do mesmo jeito tá pouca roupa aí. Pouca roupa? Vai pôr. Não tá, Tia? Tá. Tá ótimo. Vai-te embora, pôr roupa. Ana Júlia. Vai pôr roupa. Eu não tomei banho. Eu vou tomar banho agora. Eu vou descer agora sem roupa, tá? Eu vou tomar. Posso? Vai pra ela. Vamos junto, eu sei lá. Amor, respeito. Mãe. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Não, vem aqui, amor. Vai deixar? Vamos. Vai. Eu quero dar um banho. Vai, vai lá na banheira. Boa ideia. Boa ideia. Tô brincando, mãe. É brincadeira. É brincadeira. É mito. Vai lá pôr roupa agora. É, gente. Que roupa? Eu já tô de roupa. Tá ótimo. Mas ela na parte aqui foi perfeito. E, gente, ela é uma trollagem, ela é uma brincadeira. Então, ó. Pode lá pôr moletom e calça de moletom também. Então, 10 mil botes. Tampa esse piercing aí também, vai. Não, é bonitinho. Vai pra lá. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas, enfim, gente. Vou deixar a gente por aqui. Eu acho que... Ficou bravo, Vini? Tá bom, Vini. Ah, que bom que você amou, né? Mas é isso, gente. Vou deixar a gente por aqui. Eu acho que ele ficou um pouquinho bravo. E essa era a minha intenção. Pra ver se ele se preocupava comigo. Eu acho que deu certo, né? Mas é isso, gente. Vou deixar a gente por aqui. Deixa o like. E é isso. Valeu. Fui. 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 Fui.